Oi Brasil! Oi mamãe! Onde estamos hoje? Não estamos mais na Europa Já era Europa, passou, passado Passados passados não move banhos Estamos numa cidade chamada Ráfia High five I don't know, doesn't matter É tipo árabe, mas não é árabe É a estrela de Davi Como é o nome? Budista, não? Ai caralho Sabe? Shalom Aquele lá, esse aí Enfim, aqui é quase árabe As pessoas escrevem nessa língua aqui De cima, que é a do Shalom Mas tudo é escrito em árabe também Porque é o povo que fala duas línguas árabe E ai é bem bonito, mentira, ai não é bonito É tudo deserto Aqui é tipo aqueles bagulho bíblico Aí na cidade não tem nada pra fazer Se você quiser fazer alguma coisa tem que pegar uma excursão E ir lá para os pontos bíblicos Mas eu vou? Não Eu acabei de acordar E eu já vou voltar a dormir Porque eu não gostei desse lugar Enfim Ai, o busão vai passar bem na onde eu estou Mamãe Pera aí Não sei, não conheço O que é que eu faço? O cara tá me xingando Eu não moro aqui, como que eu vou saber? Eu tô na calçada Eu vou mostrar o Brasil Eu tô na calçada Que que ele quer que eu faça? Eu vou saber que o ônibus passa na calçada? Não vai te fudê caralho Vai pra São Paulo pra você ter que você vai tomar uma lampadada na cara Anyway Ainda tão vivo mamãe? Ui, escapei de mais uma Anyway Estamos bem aqui na frente desse prédio Olha que prédio lindo Sabe o que é esse prédio? Você não acredita Sabe o que é? Eu também não sei Se foda É a única coisa que tem bar do Porto E do outro lado, olha o que temos Dá pra ver? Aqui ó É o Buja Arab? Não meu amor O Buja Arab é em Dubai Sabe o que? Outro prédio bonito Só isso Só um prédio bonito Mas eu vou tirar uma foto e vou mostrar a foto Mas o Buja Arab, meu amor Eu vou ver o Buja em alguns dias Que estaremos em Dubai Eu só no meu lenço Arrasando Vou arrasar na minha coleção de lenços agora Sabe tipo A menina ela vai Vai pro Rio de Janeiro Ela fala Ai, tem que levar vários biquinis Então meu amor Eu tenho vários lenços agora Porque as pessoas não vão me ver com o mesmo lenço Entendeu? Você troca a bolsa Você troca o biquini Eu troco o lenço Porque eu tô na árabe Porque eu sou árabe Olha aqui Anyway Que bosta desse lugar Não achei um wi-fi Não achei um nada Acho que eles nem tem wi-fi aqui Acho que eles nem tem grinder Olha aqui Anyway Vou procurar um wi-fi Vou procurar um McDonald's Ai quantos pássaros Olha pássaros Não tava vendo o vídeo Foda Pássaros tem em todo lugar Anyway Vou embora E um beijinho para todos Mamãe Um beijo da árabe para você Eu não sei que lugar é esse Chama Ráfia Mas tipo Ráfia deve ser a cidade Eu não sei que país é esse Nem me importa Eu só parei aqui Amanhã estaremos em Jerusalém Sabe em Jerusalém? Vai ler a Bíblia Vai dar um Google na Bíblia Tá bom meu amor? Eu vou fazer uma excursão Eu vou dormir bastante Em Jerusalém Vou dormir em Jerusalém É isso ai meu amor Beijos